Olá amigo concurseiro, tudo bem? Eu sou o professor Alexander Ruas, diretor do curso Múltiplo, situado aqui no Rio de Janeiro. Curso estabelecido há mais de 10 anos, que realiza o teu sonho de ter o melhor patrão de todos, que é o governo. E hoje a gente é especialista na área de tecnologia de informação. E eu estou aqui para falar de um produto que vai realmente colocar você na cara do gol, você que quer os melhores concursos na área de tecnologia, que a gente costuma chamar de concurso top, que paga salários acima de 12 mil. Você que já passou no concurso, então você que tem bastante experiência, daqui a pouco eu vou passar a bola aqui para os nossos coordenadores, o professor Muniz e o professor Felipe, ele vai falar sobre esse projeto, esse projeto que é um curso avançado, que vai preparar você para os melhores concursos do Brasil. Eu queria primeiro conversar com o professor Muniz, Antônio Muniz, que é o nosso coordenador da área de TI, para falar sobre esse projeto. Então, Alex, esse projeto, meus amigos, como o Alex já falou, sou o professor Antônio Muniz, é um projeto inovador. Aliás, projeto esse, que o Múltiplo já tem uma experiência boa na área de direito, né Alex? Fizemos aí um lançamento para as turmas de direito, quase mil alunos inscritos, né? E cada vez mais crescendo. E aí trocando uma ideia aqui, o professor Felipe trouxe a ideia junto com o Alex, por que não fazer isso para a tecnologia da informação, né? Aproveitar aí os alunos atuais, que já fizeram as nossas turmas básicas, né? Tem completo. E como o Alex falou, aproveitar também você de todo o Brasil, já que esse curso vai ser transmitido ao vivo e você vai poder assistir as gravações, para você com esse perfil, ou seja, com muita experiência já em concurso, que já tenha feito o curso ou não, mas que tenha no sangue já a experiência de concurseiro. Esse perfil do aluno é bastante importante você observar, porque esse curso não é para você que está iniciando agora. Para você que está iniciando agora, a gente tem uma turma que, na realidade, vai começar por baixo e vai subindo o nível até você ser apto a passar no concurso. É para você que já tem alguma experiência ou então já fez a nossa turma que a gente chama de ter o completo. Isso. Aí Felipe, como a gente conversou, a ideia é bem interessante de fazer o rodízio de matéria no mesmo mês. Você podia dar um toque aí para a galera, para eles saberem como é que vai ser essa dinâmica aí. Isso. Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Felipe Leite, eu sou professor aqui do curso Múltiplos. E a ideia do curso, a ideia do grupo de estudo, a gente até chamou de grupo de estudo para você não confundir com o curso básico, né? Porque realmente tinha uma demanda muito forte de alunos que já estavam no nível mais alto. Aí o pessoal falava assim, Felipe, eu já terminei o curso completo e eu não sei o que eu faço agora. O que eu faço? Me inscrevo de novo no curso completo? O que eu faço? Ah, eu procuro um outro curso fora do Múltiplos. Aí o pessoal ficava meio perdido sem saber o que fazer quando terminasse esse curso completo. E tem a galera também que já estava no nível bem alto e não sabia o que fazer, não queria entrar desde um nível muito básico, que era o curso básico. Então o pessoal vinha me procurar e a gente veio com essa ideia desse grupo de estudo, né? Uma coisa, um grupo mais avançado aí. Então o que a gente pensou? É, e é interessante que a maioria desses alunos já passaram no concurso. E aí a gente pensou no seguinte, a gente pensou assim, tá, o curso então é um curso para o cara que já está top, então ele precisa mais de revisão do que qualquer coisa. Ele precisa manter o conhecimento na cabeça. Então seria ruim a gente fazer, por exemplo, um mês só de engenharia de software, depois outro mês só de gestão. Então a gente pensou o seguinte, vamos em um mês conseguir rodar todas as disciplinas, tentar, pelo menos, de acordo com a disponibilidade que a gente tiver, de rodar todas as disciplinas. Então a gente vai tentar em um mês, a gente separou em oito para vocês, oito tópicos, oito assuntos, engenharia de software, BD, gestão, alguns outros aí. E a gente vai tentar sempre em um mês a gente conseguir tentar encaixar o máximo possível de assuntos, num sábado, dois assuntos ou um assunto, dependendo da situação que a gente tiver, para a gente conseguir fazer com que o aluno sempre revise todos os conteúdos no período de um mês. Essa que é a nossa ideia. Isso, só para complementar aqui, pessoal, o que o Felipe falou, para deixar bem claro, a ideia desse curso é um reforço para que a gente já está no nível mais avançado. Então, assim, até tenho conversado com os alunos aqui do BNDES, a gente está com três turmas em aberto aqui do BNDES, em sucesso total, que já é o público que o Alex falou, ou seja, o cara que já passou em concurso, já está bem remunerado, mas quer dar um salto na carreira. O BNDES aqui no Rio é o top. Alguns alunos também nossos aqui, eles pensam top do top, que é Senado, TCU, lá em Brasília. Então, nosso objetivo com esse curso, transmitido para o Brasil inteiro, é não só focar nos cursos top aqui do Rio de Janeiro, mas também olhar para os top lá de Brasília, né? O maior de todos aí, o Senado. Agora, quando a gente fala TI básico, é básico também porque ele dá uma base de todas as matérias. Então, a ideia é que o grupo de estudos reforce, num nível mais avançado, os tópicos já dados no curso básico, né? Que dê tudo, né, Felipe? Agora, essa é a ideia. O básico vai te dar a base. Sem a base, você não consegue caminhar. Então, com a base, o aluno ainda precisa exercitar os conteúdos e aprender mais sobre os assuntos que ele aprendeu no básico. E é essa ideia que a gente vai focar nesse curso aí. A gente vai pegar assuntos bem mais avançados, diversos assuntos avançados e questões avançadas também, né? Do TCU, do CGU, do Bacen e diversos outros concursos aí, top mesmo, como você falou, e tentar entrar, descer num nível bem alto, subir num nível bem alto, né? Isso. O legal também, em primeira mão aqui, a gente queria falar, pessoal, de uma parceria forte que nós fizemos aí com provas de TI, né? O Felipe é professor também dessa equipe lá do Walter Cunha e nós conversamos, né? O Alex também já tinha uma parceria com o Walter e fechamos um trabalho, uma equipe bem bacana, né? A gente vai ter o Gustavo Vilar e o Walter Cunha reforçando a nossa equipe, trazendo essa visão também um pouco de Brasília, que a galera lá está no sangue de concurso, né? Essa experiência grande que o Walter tem do TI Master, do provas de TI. Então, a ideia, como o Felipe falou, é, nesse um mês, estarão aqui presentes também para fortalecer o nosso time, a gente está pensando no melhor para os alunos, o Gustavo Vilar e o Walter Cunha também. Todas essas informações, meus amigos, estão lá no site, você vai poder ver no detalhe. A gente queria aqui fazer um resumão, né? Para dar essa visão mais clara para vocês do que é o GAT. É interessante que quando a gente lançou, o pessoal vinha no corredor aqui perguntar para a gente, né, Felipe? O que é, né? O que é, o que é isso? E outra coisa importante que a gente procurou, porque assim, eu sempre falo com os alunos, né, eu como coordenador, é lógico que um curso, assim como qualquer empresa, né, precisa faturar, é lógico, mas aqui o nosso objetivo principal é que vocês realmente passem. E a ideia que a gente conseguiu negociar aqui com a direção do curso, conversamos bastante, né, Alex, né, Felipe? É da condição de você ter um preço especialíssimo. Então, os nossos alunos que já fizeram o TI completo, o TI básico, e até mesmo os Tube NDS que estão rodando hoje, terça e quinta, a gente fez um preço especialíssimo. Você vai ver lá no site, do preço base, a galera que já é aluna do curso vai ter um descontaço. Em função da parceria com o TI Master, com prova de TI lá com o Walter, a gente também vai dar um desconto bom para eles, né, Felipe? É, a gente vai, conversou, né, pessoal, e ficamos muito felizes de conseguir trazer o Walter, né, e o Vila, que são professores que, quem está aí nesse... Na vida de comporceiro sabe, né? Na vida de comporceiro conhece esses dois caras, não precisa apresentar, que são referências no Brasil inteiro. E a importância também de dar um desconto especial para a galera que está sempre acompanhando eles lá no grupo TI Master, a gente vai também dar um desconto pessoal, vai dar um desconto muito legal, que era uma das demandas dos alunos, né, Felipe? Eu já terminei o básico e eu quero continuar, mas acabou a grana, né? Então vamos tentar deixar um desconto mais legal. Ainda não passei e tal, passei no básico. Mas estou perto, né? O importante é que a galera às vezes termina o básico e está tão perto, tão perto. Não pode parar, né, cara? Não pode parar. Não pode parar. Às vezes um ano eu não saio editar o que o cara quer, que ele esperava. E outra demanda, né, que o pessoal falava muito a respeito era de falar assim, Felipe, beleza, eu estou aprendendo aqui, mas eu não estou testando meus conhecimentos, eu tenho que pagar lá inscrição de edital que eu nem, de concurso que eu nem quero para testar meus conhecimentos, como é que eu faço para testar os conhecimentos. A gente pensou nisso também, a gente resolveu fazer um simulado para o pessoal. Todo mês. Todo mês. Um não, né? Dez simulados. É, dez. É verdade. A ideia então é no final de cada mês a gente ter um simulado que vai concentrar as matérias que foram dadas naquele mês lá. Só os assuntos cobrados no mês, né? As questões são elaboradas, vão ser elaboradas pelas professoras, não vão ser questões viagem na maionese. A ideia vão ser questões bem focadas em concursos públicos. Naquelas, naquelas bancas específicas. Tem bancas grandes, como a gente conhece, FCC, Exaf, CIS, Gran Rio, SESP, vai ser bem voltado para isso. E a ideia é ter sempre no final desse mês uma maneira do aluno conseguir saber se ele está realmente, o que ele está evoluindo ou não, né? No conhecimento. É, gente. Eu estou bastante animado com esse projeto aqui, esse projeto pedagógico. E aí eu vejo o que faltava para aquele aluno que quer calgar um degrau a mais na sua carreira e simplesmente fazer esse projeto aqui e conseguir essa aprovação. Porque esse projeto tem tudo o que você precisa. Primeiro que todo mês você vai ver todas as matérias, ao final você vai ser avaliado, vai fazer um simulado com correção dos professores. e você vai ter uma equipe de primeira, uma equipe que traz resultado. Se você entrar no site, você vai ver que nossos resultados, eles falam por si sóis. A gente aprova, tem concurso que a gente aprova mais de 70% das vagas disponibilizadas. É verdade, isso é importante, dar essa tranquilidade para o aluno, né? É, por isso que hoje a gente é referência. E o aluno vem testando, é, a gente vai colocar agora, teve um aluno que nos mandou um e-mail que já passou em quatro concursos. É, espontaneamente manda um e-mail falando com vários professores o que foi bom, o que pode ser melhorado. E fazendo até uma crítica, porque a gente não é um produto acabado, a gente está em construção, a gente quer melhorar. O nosso foco principal é ter a sua aprovação e através da sua aprovação a gente ser bem sucedido no nosso empreendimento. Isso, o GAT em si foi eles que escolheram. Esse é o ponto, Felipe. Porque eu conversei muito com diversos alunos assim, eu falei assim, o que falta para você? E vários alunos vieram e falaram, o que você quer? O que mais você quer no curso? E vários eles falaram, pô, Felipe, seria legal o simulado, seria legal eu ver as matérias todo mês, seria legal eu conseguir ter um preço mais legal. Então a gente conseguiu... Esse negócio do aluno, né, que vocês estão falando, e assim que eu assumi a coordenação aqui, a fazer um ano agora, em maio, é muito importante isso. Eu mandei meu para um canal de alunos que eu já conhecia, né? E muitos deles lá já sinalizaram, pô, simulado faz falta. Hoje o nosso TI completo já tem simulado, de cada matéria. Exatamente. Então o cara termina a matéria, tem simulado. No GAT vai ser um avanço disso, é o que ele falou, é melhora em contínua. Simulado todo mês de todas as matérias. Então, realmente, pessoal, resumindo a história aí, esse é um lançamento que os alunos estão adorando aqui no Rio de Janeiro, que estão aqui do nosso lado. Quem está do lado de fora, qualquer dúvida, fiquem à vontade, pode falar comigo, o professor Moniz. Pode mandar e-mail, pode tirar dúvidas. Manda e-mail, liga para a nossa equipe aqui, a gente vai deixá-los também bem alinhados, tem no site. E fechando aqui, só para não esquecer, né, Felipe e Alex? Gravação. Vocês vão ter, além da possibilidade de ir em casa, assistir online, por exemplo. No sábado, você tem dificuldade de chegar aqui no curso, né? Ou estar no Brasil inteiro. Você vai assistir online, né? Ao vivo. De preferência, pessoal, não deixa acumular matéria. Mas vamos imaginar que na hora, lá, você deixou de capturar alguma informação do professor, se distraiu, anotou alguma coisa. Vai ter a gravação por um tempo lá, você vai poder repetir cinco vezes. Na realidade, até o final do curso, a aula, a aula transmitida ao vivo, você vai ter ela disponível na sua extranetra para você assistir até o final do ano. Até cinco vezes. Isso. E outro detalhe, é importante o que ele falou, que você assiste a aula no horário marcado, que você tem essa disciplina, que isso faz parte. A aula vai ser oito horas, então você sente lá em frente ao computador e assista. Se por acaso, eventualmente, você acordou tarde, você pode apertar o play, porque o nosso sistema de streaming, você pode começar com 15 minutos. É, desde o início. E você vai acompanhar a aula até o final. Então, se você perdeu o início da aula, você pode começar naquele momento que você acordou, não precisa nem escovar os dentes, já vai direto até a aula. De cueca mesmo, né? Está em casa. Está em casa. E lembrando que o pessoal que não tem essa disciplina de assistir em casa, tem um presencial, mas isso é só para quem é do Rio. E para o presencial, há um limite de vagas. Então, se você realmente tem o interesse de fazer presencial, você tem que correr para fazer a sua matrícula, porque a gente tem um limite. A gente, por enquanto, só tem uma turma. É bom dar o exemplo do grupo de estudo de direito, né? Você teve que falar, não tem mais vaga. É, o grupo de estudo de direito que a gente fez aqui com o Marcelo Sobral, para o concurso do Tribunal Regional do Trabalho, em uma semana, as vagas presenciais esgotaram. Sim. E hoje a gente está com mais de 700 alunos só no online. Muito legal. Muito legal. Isso porque o pessoal, muita gente ainda não conhece a qualidade do nosso curso. Mas quem conhece, se apaixona, vê que o negócio realmente é sério, é um trabalho que traz resultado. E o seu investimento vai valer a pena. Você vai ver que você está gastando um dinheiro que, no primeiro salário, isso não vai representar, às vezes, nem 10%. Volta rápido, né? Não, não é nem 10% o que você gastou. Volta rápido, é verdade. Então, pensa, pensa no seu futuro, pensa na sua aposentadoria, pensa na estabilidade, porque você não vai ter aquele patrão enchendo o saco, com metas a cumprir. A gente tem alunos aqui que ganham 18 mil reais. É, 20 mil. 20 mil. Isso. Mas, cara, o cara não tem vida, está quase separando. Então, se o cara quer ter tranquilidade, quer ter estabilidade, quer ter paz... Por exemplo, do aluno que eu encontrei no metrô, até aquele dia que eu estava... Olha a consistência, eu estava conversando com o aluno no metrô, agradecendo o povo, passei no FINEP, estou muito bem. Eu trabalhava há 18 anos numa empresa, fiz um acordo, liberava meu fundo de garantia, estudei e em um ano passei no FINEP, graças ao múltiplo que me ajudou e tal. Muito legal. Isso é gratificante. O que o Alex falou, e a gente trabalha muito aqui nisso, é prazeroso para a gente, né, Alex, a gente receber isso, pô, valeu, vocês me ajudaram. Lógico, a maioria dos esforços é do lado de vocês, a verdade é essa. A gente dá o caminho da pedra aqui, ajuda ali, mas lógico, o esforço maior deles, o mérito é deles. Mas é gratificante ouvir isso, né? Tem que fazer o dever de casa. É verdade. Outro dia mesmo a gente estava lá no TRT, né, comemorando com quase 30 alunos de 74 vagas oferecidas pelo Brasil. O Brasil inteiro veio e o Rio aprovou quase 30, né? É, quase 30. É verdade. O pessoal nem comeu, o estudante que ria, né? É, só alegria, foi bem legal aqui. O pessoal com o crachá, o chão. O crachá está todo feliz. Pessoal, só complementando o que vocês falaram, que alguns alunos vieram falar comigo a respeito do sábado, que era uma impossibilidade. Ah, Felipe, sábado eu não posso, porque eu tenho... Então, até a gente disponibilizou essa possibilidade de você assistir gravado também. Isso. Até pra quem... A gente tenta, sempre fala, tem a disciplina de assistir nos horários, as aulas, é importante você manter uma rotina de estudo, etc. Mas, pro cara que não consegue sábado assistir por algum motivo, ou vai ser sábado sim, sábado não vai conseguir, ele vai poder ver gravado qualquer horário da semana que ele quiser. Perfeito. De madrugada, a hora que você quiser. Tá bom? Foi dado um recado. Eu acho que tá bom, né? Senão a gente vai se empolgar, que vai ficar três horas falando, né? Que o assunto é motivador, é interessante. Eu acho que o resumão é isso, pessoal. Alex, palavras finais aí. É isso aí, gente. Eu espero, então, você aqui, no nosso curso, você que é de Brasília, você que é do Norte, Nordeste, você pode ter esse acesso aonde você estiver. Na tela do seu computador, os melhores professores do Rio e Brasília, pra preparar você pro concurso da sua vida. Pro sonho, um sonho que você tem de ter essa estabilidade, excelente salários. Agora é com você. Então, acesse o nosso site, cursomúltiplos.com.br e vai lá. Se você é presencial, tem a aba lá, tem a aba do presencial e tem o online também, ok? Então, até mais, gente. Eu espero que, em breve, a gente marque um encontro aí pra comemorar. Receba o seu depoimento, né? Seu depoimento. Então, beleza, pessoal. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Até logo. Tchau.